Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Bate na palma de mão A torcida do Remo também tá aí Cadê o grito das vinges? Manda pra cá Vai começar a guitaria Vai, vai, vai Vai, vai Ele tá de ação Essa é a minha Ele tá segura Ele tá de ação DJ que de melhor pegou a batera Tô a puta na garofa Tô de carina Vamos entrar Vai, vai, vai 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 Joga a mãozinha pra cima Tá meio bravo Só quem vai sair daqui muito doido hoje Dá um grito e joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima aí Quem tem amigo corno faz barulho não Quem tem amigo é só batendo a um grito Quem tem amigo vinhado faz barulho pra mim A torcida do Flamengo tá aí A torcida do Corinthians tá aí Só quem é que vai ter turma joga a mãozinha pra cima aí E conta comigo Segundo E vamos no rei, vocês vão no rei E aí E aí Tinha caquiado, tinha caquiado Jogando pra cima, jogando pra cima São os caras do jaradão e da de sal São os caras do jaradão e da de sal Sal, é sal, sal E aí 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 Opa! Tem um barco de calor! Vou gritar! Arrrrr! É o meu barco de calor! É o meu barco de calor! Quem te desejo? Você é o meu cabelo! Tá bonito, mas vem com ele! É o meu barco de calor! Chega, óbvio! Não! Opa! Chega, cancer! Arrrrrrr! O que é isso? 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 O que é isso?